NC있anton Revisorout Revisor Pro continued等一下 Ok, oi gente. Bem-vindo ao pessimista, festival latino-americano de instalação de software livre, e a min-dev conf. Eu vou falar aqui uma palestra bem rápida sobre redes sociais federadas. Só para perguntar, quem é que já ouviu falar, provavelmente do mais popular, que é o Massadom? Ok, é metade, então é pouca gente. Então, é bom porque toda vez que eu... O som está bom? Está bom? Ok, porque eu não estou conseguindo ouvir direito. Toda vez que eu falo com alguém, muita gente fica meio tipo, nunca ouvi falar, e é um negócio que é tão natural para mim que eu fico, ah, ok. Vou tentar explicar do começo. Essa palestra é para falar sobre redes sociais federadas, mas ela é, em parte, inspirada nesse livro do Autocore Doctoral, sobre outros aspectos da internet que têm certos problemas, e em um capítulo dele ele fala especificamente sobre federação. Então, é meio inspirado nisso. Se vocês quiserem ler mais sobre, tem esse livro aí, que ele é uma ótima fonte de inspiração. Mas, é, só para falar rapidinho, eu sou o Rafael Castro, sou estudante daqui da UFMG de Ciência da Computação. Eu estou aqui há um tempo já. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem esses dois links que quem não sabe o que é uma rede social federada não vai saber usar, porque não são e-mail, mas vocês vão aprender aqui. Mas são duas melhores formas de entrar em contato comigo. E é isso, sou eu. Mas, falar um pouquinho, primeiro, o que é uma rede federada? Para definir uma rede federada, o melhor passo é pensar o que não é federada, por que elas existem. Elas são a solução para um problema das redes sociais centralizadas. Hoje em dia, a gente vive num mundo onde a grande parte da nossa interação social é na base de uma rede social, que é sediada geralmente em outros países, ela é um sistema monolítico, centralizado, onde para você, por exemplo, conversar com uma pessoa que está no WhatsApp, você tem que ter uma conta no WhatsApp. Para você conversar com uma pessoa que está no Telegram, você tem que ter uma conta no Telegram. Do WhatsApp, você não consegue, exceto por algumas gambiarras, você não consegue conversar com alguém que está no Telegram, e vice-versa. Isso é um problema muito grande, porque tem uma situação de controle. Você tem uma empresa que tem software proprietário, que ela não permite que você use um cliente alternativo para aquele software, e que você tem que interagir só apenas com os servidores deles. Isso é uma rede centralizada. A ideia é que, basicamente, você tem apenas um provedor do sistema, e você tem, tipo, todo mundo é cliente, e se, por exemplo, você for banido daquela rede, acabou para você. Se você conseguir ser banido do WhatsApp, você não consegue mais falar com ninguém pelo WhatsApp. Se você for banido do Instagram, você não consegue mais falar com ninguém no Instagram. E ainda tem um problema que muitas dessas redes hoje não são nem mais acessíveis por sites sem login. Então, para quem usa Twitter, sabe que o Twitter não só teve vários problemas recentemente, mas uma coisa muito peculiar foi que, várias vezes, foi bloqueado acesso para pessoas sem conta. Então, agora, você tem várias contas, por exemplo, do governo, da prefeitura de BH, que postam atualizações pelo Twitter, e pessoas sem conta não conseguem acessar essas atualizações. Isso é um problema que não é só mais a questão de ah, estou desconectado socialmente dos meus amigos. É um problema que, basicamente, você está desconectado até dos meios de comunicação primários do seu governo, das instituições ao seu redor. A FMG mesmo faz muita publicidade direto no Instagram, e quem não tem conta no Instagram não tem acesso, e é muito mais difícil você achar pelo site deles, algumas notícias. Então, você tem esse problema de controle. tudo depende apenas do controle de alguma organização, em algum lugar, que recentemente teve até o caso do Twitter com o Alexandre de Moraes, às vezes nem sequer respeita as leis brasileiras. Então, isso é um problema que existe, e parte desse problema é a questão da centralização, a questão de tudo estar nas mãos de uma única empresa. O problema disso é que, na prática, se você for pensar, não é tão difícil computacionalmente você fazer essa comunicação de uma coisa para a outra. Alguém aqui já usou front-ends alternativos, tipo Invidius, Niter, vocês sabem que não é tão complicado você fazer isso, a maior complicação é que as empresas ativamente tentam atrapalhar esses sistemas. Então, não é uma questão muito técnica, é uma questão mais política do porquê que você tem essa dificuldade. E aqui tem alguns exemplos das top redes sociais. Eu conto o Facebook, o YouTube, como uma rede social, mas todo mundo aqui conhece o Reddit? Alguém não conhece o Reddit? Ok, beleza. Um evento de software livre seria meio difícil, né? Mas as pessoas no Brasil não conhecem o Reddit tanto assim, então é bom perguntar. Mas todas essas redes sociais são centralizadas. Se você quer falar com alguém no Instagram, você tem que criar uma conta no Instagram. Você tem que dar seu número de telefone no Instagram, tem que colocar uma foto, eles podem... Eu já fui banido porque eu não coloquei foto, eles disseram que você é um bot. Então, essas coisas acontecem. E você não consegue usar sem estar ali dentro daquele espacinho deles. Mas uma federação, uma rede social federada, a ideia é tentar criar uma circunstância onde esses... Como é que eu posso dizer? Essa situação de centralidade, essa situação de muito poder em poucas mãos, é improvável. Não é impossível, mas é improvável. A ideia é você criar um sistema que ele por si só, ele é bem robusto, mas ele também é difícil de uma parte só dele crescer. A ideia é o seguinte, vamos supor que você tem um Facebook. O Facebook é só o Facebook, só você consegue acessá-lo pelo Facebook. Mas vamos supor que a gente tenha vários Facebooks. A gente tem Facebook 1, Facebook 2, a gente tem o Facebook de BH, e a gente tem o Facebook do Rio de Janeiro. E eles rodam em servidores diferentes. A sua conta, senha, dados pessoais, ficam em servidores diferentes. E para você conseguir conversar com uma pessoa do Facebook de BH para o Facebook do Rio de Janeiro, do lado interno, técnico, tem alguma coisa mais complicada rolando, mas para você, como usuário, basta só você colocar lá o nome de usuário da pessoa, arroba, o nome do servidor do Rio de Janeiro. Então é um processo muito mais tranquilo, você consegue conversar com qualquer pessoa que esteja nessa federação de redes sociais. Você não tem que se preocupar, por exemplo, que, sei lá, alguma coisa acontece lá no Rio de Janeiro e eles têm que mudar como é que eles organizam o servidor deles e isso te impacta. Isso não te impacta, isso impacta só quem está naquele servidor. Então a ideia da federação é que você crie um sistema de software que muito provavelmente vai ser software livre, é bem improvável que você consiga fazer algo, que não seja software livre de sucesso, federado, onde você consegue, qualquer pessoa aqui consegue montar a própria instância, é relativamente barato, eu já vi pessoas falando de custos ao redor de R$ 50 ao mês para manter uma instância de mais de 100 usuários. Você poderia ter uma instância, por exemplo, da UFMG e elas conectam entre elas, você não tem que se preocupar com os custos dados do Rio de Janeiro nem dados de São Paulo e isso impede que, por exemplo, a de BH não pode ficar tão grande que ela vai dominar tudo, porque se tiver alguma coisa errada, se a de BH começar a botar anúncios, por exemplo, começar a coletar dados de usuários, os usuários de BH podem só dizer ah, não quero mais isso, deixa eu ir lá usar a outra rede, a outra rede, sei lá, de Rio de Janeiro, e não vai ser um problema. Então, isso é uma coisa que parece meio complicada, mas tem um exemplo muito fácil de uma coisa que já existe, que já é federado, que já é muito bom e que já é muito usado, que é o e-mail. Hoje em dia, todo mundo usa Gmail, isso é um problema um pouco grande, mas, no geral, o e-mail é um sistema federado, você não precisa de uma conta no Gmail para conversar com alguém no Gmail, você precisa de uma conta de e-mail, qualquer um que seja, e essa conta vai estar no servidor, então, digamos, você tem um Outlook, aí você está usando a sua conta no servidor da Microsoft, Outlook, e você quer mandar um e-mail, você só precisa colocar lá arroba Gmail, sei lá, Rafael Castro, arroba Gmail, e aí você vai conseguir conversar comigo no Gmail, e quem faz todo o processo dessa comunicação de um servidor para o outro é o provedor, não é seu problema, para você, usuário, tudo que importa é que o seu e-mail chegue. Então, isso é algo que já existe, já funciona muito bem. Então, olhando aqui atrás, tem alguns exemplos de redes sociais que são centralizadas. Eu presumo que, assim, alguém aqui não tem Instagram, porque Instagram é... Instagram é muito usado no Brasil. Entendi. É. A grande maioria das pessoas no Brasil usam Instagram, é uma peculiaridade muito brasileira. Não tanta gente tem Reddit. Eu presumo que muita gente levantou a cabeça e falou que usa Reddit, mas quantas pessoas têm contas no Reddit usam ativamente? É, um número significativo. Mas essas redes sociais todas, que são as mais populares, elas têm seus alternativos federados. Há uma realidade um pouco triste de como funcionam as redes federadas, é que, como é um processo que ainda está em desenvolvimento, de certa forma, é uma coisa que ainda está crescendo, as de maior sucesso, elas são alternativos diretos a redes sociais que já são centralizadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Facebook, e aí do outro lado tem até o mesmo logo, praticamente, que é o Fendica. O Fendica é uma rede social, estilo Facebook, você cria sua conta, você faz amigos, você tem uma timeline. Para compartilhar fotos, você tem o PixelFed, que é idêntico, praticamente, ao Instagram. Você tem o Twitter, ele tem o mais popular de todos, que é o Massodom. Massodom é a coisa federada, usando o protocolo que eu vou falar depois, mais popular. Então, você tem muitas instâncias de Massodom, você tem muita gente no Massodom. Alguém aqui tem conta no Massodom? Ok. Ah, sim. Sim, sim. Ele só acaba acidentalmente parecendo? É, é verdade. Sim. Pois é. É até uma questão, tipo assim, eu acho que parte de serem tão parecidos, não é nem porque é cópia, só, mas é porque, tipo, não é um sistema muito complicado, tipo, ah, como é que você faz um micro-blogging? É um lugar que você posta coisas até tantos caracteres. Massodom é isso? Sim, mas ele está copiando o Twitter, ou ele está copiando, tipo, qualquer outro micro-blogging que já existiu na história do planeta. Então, é, mas, não existe tantos, tipo, muito diferentes, é, tipo, o que eu estava tentando dizer, mas, assim, na prática, eles acabam sendo muito diferentes por uma questão não técnica, mas por uma questão social. Se, quem usa Instagram aqui sabe que quando você vai nos comentários de algum post no Instagram, uns 50% desses comentários são bots. Isso é uma realidade que não existe tão grande, assim, no PixelFed. Você não vai ter esse problema tão grande de bots, ainda mais porque, assim, os bots estão ali no Instagram por um motivo, eles estão ali porque tem interesse financeiro nisso. Alguém está dando golpe em alguém, e aquilo aumenta o número de interações, então aumenta os números do Instagram. No PixelFed não existe esse interesse, então, você tem bem menos bots, e quando você tem bots, eles geralmente são banidos rápido. Tem outros dois que eu gosto muito mais, muito desses outros dois aqui, que é o Peertube, então, para o YouTube, o YouTube é a coisa que todo mundo usa aqui, provavelmente, de vídeos e streaming. O Peertube é a tentativa de fazer algo federado de vídeos e streaming, só que ele tem uns detalhes adicionais muito interessantes, ele tem algumas questões técnicas muito interessantes. O problema aqui, vou rodar uma instância de Peertube é mais caro, porque é vídeo, você vai ter que hostear vídeo, ao invés de só texto, mas ele está em desenvolvimento bem grande, ele é desenvolvido pela Framasoft, se alguém conhece aqui, o Luik não está aqui não, porque ele conhece a Framasoft, então eles têm um suporte muito bom, eles são uma empresa praticamente, um negócio muito bem desenvolvido, e o que eu gosto bastante é a alternativa ao Redditing, o Redditing é muito bom para a gente que gosta de hiperfocar, tipo, eu pego um tópico e quero aprender tudo sobre aquele tópico, e só interagir com pessoas que fazem só aquilo, o Leme é tipo isso, só que ainda mais, porque como ele é pequeno, como ele é dedicado, tem poucos botes, então você acaba tendo muito mais gente, ainda muito mais enfocada ali naquele tema, então pode ser interessante para quem gostar de usar, mas é, no geral, as diferenças não são técnicas, as diferenças são mais a questão social, você vai ter, por exemplo, no Mastodon, você tem várias instâncias de Mastodon, vou falar um pouco mais sobre isso, aí algumas, por exemplo, são mais tipo, ah, conversa tranquila, outras são mais tipo, falar de política, outras são mais de coisas mais diferenciadas, então você vai ter vários tipos diferentes de instâncias, e elas vão ter umas culturas próprias. Tecnicamente, como é que funciona esse trend de federação? Basicamente, é o seguinte, você, como usuário, você não tem que pensar muito, isso aqui é da perspectiva da pessoa que está desenvolvendo ou implementando a instância e colocando ela no arco. Uma instância, só para deixar claro, uma instância, você tem o software lá, você tem o programa, o código repostado no GitHub, você bota ele para rodar, aquilo é uma instância, você pode ter várias instâncias diferentes. Então, por exemplo, o Mastodon, existe a instância mastodon.social, e existe também a instância mastodon.com.br, ou é só .br? É por aí. Ok. Essas duas instâncias, elas existem em lugares diferentes, com administradores diferentes, e elas podem comunicar entre si, mas o dono do mastodon.com.br, provavelmente é brasileiro, você é aqui, o mastodon.social, é o próprio criador do mastodon, não é o nome de usuário dele, mas o nome dele, como pessoa, é o Jim, e eles, são moderadas de formas diferentes, e tudo o que elas precisam fazer é comunicar utilizando um protocolo. Esse protocolo, ele pode ser, em teoria, qualquer um, ele só precisa ser bem definido entre as instâncias, mas, geralmente, é utilizado o ActivityPub, ele é um protocolo mais popular, para o mundo de sistemas federados, e ele é usado, para, tipo assim, passar mensagens, de uma instância para a outra, e uma instância pode ler, o conteúdo da outra, ou ela pode, tipo assim, mandar conteúdo para a outra, escrever na outra, então, você tem essa capacidade, por exemplo, aqui, você tem duas instâncias, do Pirtube, elas conseguem conversar entre si, porque, digamos que você está nessa instância, sua conta é nessa instância, você está acessando através dela, mas você quer ver um vídeo que está rocheado nessa, então, você vai, através dessa, acessar o vídeo aqui, e é um processo bem tranquilo para o usuário, essa instância vai mandar o vídeo para cá, que vai mandar o vídeo para você, no caso do Pirtube, talvez tenha uma otimização, o vídeo seja enviado diretamente para você, porque o vídeo é mais caro de enviar, mas, no geral, essa é a ideia, cada instância se comunica entre si, e você só precisa se preocupar, você é usuário, só precisa se preocupar com qual é o seu home server, qual é a instância na qual a sua conta está, e, como eu já falei, a moderação é local, tipo assim, se você tem uma instância de 50 usuários no seu grupo de faculdade, quem modera é o dono daquela instância, possivelmente um amigo seu, então você tem um pouquinho mais de controle, você pode ir lá, ó, ele falou isso aqui, diretamente para ele, ao invés de ter que passar pelo sistema de reportar, do Facebook, torcer que um bot vai passar isso para um ser humano, que vai realmente olhar aquela situação. para o usuário, é uma coisa bem mais simples, você está lá na sua instância, aqui tem um site, aqui está tipo uma URL, eu estou na leme.eco.br, que é a instância brasileira do Leme, e aí, dessa instância, eu estou acessando um outro post, aí não dá para ver aqui, mas esse post é um post externo, em outra instância, e aí, nessa outra instância, tem um comentário de um usuário de outra instância, que é o leme.ml, então, toda essa comunicação está acontecendo, e você nunca precisa sair dessa URL. Aí, claro, tem aplicativos também, que você pode usar, tem vários, como é software livre, então, sempre tem uma diversidade muito grande de aplicativos para cada coisa, né? Então, o Leme tem uns cinco aplicativos, o Mastodon tem vários, eu recomendo que se vocês forem usar de Android, pesquisem no FDroid, não na Play Store, pesquisem o nome da cena que vocês querem, provavelmente vai ter vários aplicativos bons, que são software livre lá, ou pelo menos open source, que vocês vão poder usar. Então, a interação do usuário é basicamente isso, você vai estar lá no seu site, estilo Reddit, você vai estar lá clicando, só que vai aparecer uns usuários que tem um arroba, sei lá o quê, isso só significa que ele é de outro lugar, isso pode ser útil para você? Ah, tá, muita gente esquisita está vindo do mesmo arroba, aí você pode pensar, ah, tá, talvez eu venha aqui de prêmio moderação para checar isso aí, mas no geral, você não vai se preocupar muito, é só um indicador que aquela pessoa está em outro servidor, e você pode, do mesmo jeito, falar no servidor dela. Então, tem algumas vantagens para a federação, senão eu não estaria falando sobre isso aqui, mas primeiro que, é muito difícil você fazer federação sem software livre, e não valeria a pena, você tem que ter a liberdade para você rodar a sua instância como você quiser, uma empresa não pode mandar você rodar de jeito diferente, você tem que ter a capacidade de redistribuir esse código, para você poder rodar essa instância, para outras pessoas rodarem essa instância, tem que poder modificar, caso você detecte, por exemplo, algum bug crítico, você tem que corrigir ele mais rápido que os mantenedores, então, seria muito difícil uma empresa decidir fazer isso, sem software proprietário, seria muito complicado, não vale a pena, até agora eu não conheço nenhum sistema federado, que não é software livre, você tem uma moderação direto ao ponto, se a gente tiver uma instância aqui da UFMG, a moderação vai ser daqui da UFMG, vai ser gente que a gente conhece, que a gente sabe quem é, não é algum, como é que eu posso dizer, terceirizado lá na Índia, analisando vários comentários tóxicos, vai ser gente daqui que está vendo o que está acontecendo, vão poder adaptar a moderação de acordo com as nossas, com as necessidades da comunidade, você não vai ter redundância de contas, nunca mais vai rolar aquela situação de você ter uma conta no WhatsApp, e uma conta no Telegram, só para você poder falar com gente que só tem WhatsApp, só para você poder falar com gente que só tem Telegram, e ainda por cima, mais uma no Signal, para falar com gente que só tem conta no Signal. Agora você pode criar uma conta em um só, por exemplo, Matrix, é um sistema de mensagens, você pode criar uma conta só em uma instância do Matrix, e conversar com gente em outras instâncias do Matrix, sem ter que preocupar de ficar fazendo novas contas toda vez que um sistema fale e o outro fica de sucesso. Geralmente não vai ter anúncios, pode ter anúncios? Pode, mas se tiver anúncios na sua instância, você muda de instância, acabou, então isso não é uma possibilidade, é uma coisa que não é uma restrição técnica, é uma restrição mais social, porque você vai ficar em uma instância que tem anúncios, você pode ver tudo que está nela, sem os anúncios, em outra instância. E por não ter anúncios, você elimina também um interesse financeiro muito grande de redes sociais maiores, porque para quem acompanha redes sociais tipo Facebook, Instagram, YouTube, sabe que muitas vezes temas mais complicados acabam sendo acobertados nessas redes sociais, porque é complicado você rodar anúncios em cima de situações mais políticas. então essa falta de anúncios, essa falta de um sistema de recomendação, ela reduz as chances de você ter problemas desse tipo. Você quer mandar uma mensagem que é muito importante, muita gente ali concorda, muita gente vai compartilhar, mas é ruim para o dono da empresa. Então não, você não vai. Isso não é um problema tão grande. Você vai ter uma distribuição interessante de comunidades, porque elas ficam unidas e homogêneas, mas é complicado. não é que elas são unidas e homogêneas, elas são mais homogêneas entre si. Por exemplo, existe um leme, uma instância de leme, que é só para falar de Star Trek. Então, todo mundo que está lá gosta de Star Trek. Você tem sempre essa garantia, quando você está lá, você vai falar, eu gosto de tal episódio de Star Trek, eu não assisto Star Trek, mas eu gosto de tal episódio de Star Trek, por causa disso e disso, você não vai ser mal recebido, porque todo mundo que está lá quer falar de Star Trek. Então existe essa homogeneidade interna. Você pode ter uma instância que é, por exemplo, existem várias, mas você pode ter uma instância que é um espaço seguro LGBT. E aí, essa instância tem um espaço seguro LGBT, você não pode permitir LGBTfobia ali dentro. Você tem uma certa segurança de que não vai rolar isso lá dentro. Então você tem essa unidade maior dentro, mas você tem uma heterogeneidade maior entre as instâncias. ali você vai ter uma comunidade só de Star Trek e ali você vai ter outra comunidade sobre, outra instância sobre, sei lá, sobre BH. E aí você está na sua conta de BH, mas você fala na comunidade de Star Trek. Você vai ser recebido de forma diferente, você vai interagir de forma diferente, vai existir uma diversidade ali, mas essa diversidade vai estar no lugar dela, ao invés de, por exemplo, quem usa Instagram, quem usa Reddit deve ver muito isso, que é gente que está ali só para determinadas comunidades, interagindo em outros lugares e tendo interações meio nocivas. Ah, alguma pessoa gosta só de comunidades políticas, está na comunidade de jogos e começa a falar de política lá dentro, ou vice-versa. Isso gera algum desconforto, mas numa rede mais federada, está claro, ah, essa pessoa está aqui só para isso. Dá para você ver e dizer, ah, essa pessoa está aqui só para isso, está de boa. nesse espaço dela, ela vai ficar tranquila. E ele é muito robusto a falhas, porque como ele funciona internamente, é meio complicado de explicar, mas, basicamente, se cair o Facebook, cai todo o Facebook. Se o WhatsApp for tirado do ar, vocês vão ficar sem o WhatsApp, vocês vão ter que instalar Telegram, coisas do tipo, para utilizar, e vocês vão ter que reconstruir redes de contatos e tudo mais. Se uma instância, se uma instância, por exemplo, o Mastodon cai, todo mundo que está ali naquela instância, vai ficar sem Mastodon, eles vão ter que criar a conta em algum outro lugar, alguma coisa assim, mas todo o ecossistema Mastodon vai continuar no ar. Inclusive, os posts daquela instância podem continuar no ar em outras instâncias, como um cache, porque eles vão estar lá guardados para quem já visualizou eles. Então, isso é muito robusto a falhas, é uma coisa que é muito difícil você tirar do ar. De certa forma, é parecido com torrent, torrent é uma coisa que é muito difícil você derrubar, mas torrent é completamente descentralizado. Enquanto tiver três pessoas fazendo seeding, você ainda tem aquele torrent no ar. No caso aqui, é um pouco mais complicado, porque não é completamente descentralizado, você tem vários pequenos centros, mas esses centros, eles aguentam. Para você derrubar uma rede, se você derrubar o Mastodon como um todo, você vai ter que derrubar todas as instâncias de Mastodon, basicamente, ou pelo menos o número significativo delas. Então, isso é algo muito difícil de você conseguir derrubar, ou de ser derrubado por falha, tipo, ah, caiu, tudo bem, tem aquela outra, pode acessar aquela outra em ponto de espera. Está de boa. Tem algum... Ah. Esse eu não conheço. Ah, sim. Ah. Ah. Ah, sim. É. Sim. É. 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 No caso do ActivityPub, não tem isso, mas uma solução que muitos sistemas inventaram para isso é que você consegue, tipo, clicar um botão e migrar a conta. Ele já baixa tudo que é seu, e você consegue botar em outra. É, se sair do ar, acabou. É. dá para você, tipo, já, preemptivamente, ficar migrando, coisa do tipo. mas tem problemas, nenhuma solução vai ser perfeita. Então, um problema muito grande é que, assim, a gente hoje está acostumado muito à ideia de ter aqueles seis sites que a gente conhece na internet e qualquer URL que aparecer que for diferente daqueles seis sites, a gente fica com medo. É, tá, você está lá no instagram.com e aí aparece um link para insta.gram.xyz. você não vai clicar nesse link, provavelmente, mas o rolê é que, como essas redes, a ideia delas é, muitas delas é ser meio barata, uma coisa que não custa para quem está mantendo tanto, então você vai ter umas URLs meio estranhas e você vai ter que, tipo, olhar várias para escolher a sua primeira instância. Isso pode ser meio difícil, assim. Ah, eu quero essa, digamos, sei lá, você é uma pessoa que está querendo ver uma instância de política de esquerda. Aí você vai lá e vê que tem cinco instâncias de política de esquerda. Aí você está, tipo, ah, eu vou nessa, nessa, nessa ou nessa. Isso é um processo que é meio chato no começo e não tem muito o que fazer. Você vai ter que só ir tentando de um em um até você achar. O bom é que você pode migrar sua conta. No caso do Zot, você pode ter uma conta espelho em algum outro lugar. Então, você não vai ter, não é um, dá uma ansiedade, mas não é um problema tão grande no fim das contas. Mas é um susto de início. Às vezes, você está, tipo, às vezes rola muito de alguma instância ou surgir e ser cheia de bot já de começo ou uma instância ser atacada por bots. É muito comum no mastodon que há algumas instâncias maiores, tipo a própria instância principal, o mastodon.social, ele seja atacado por vários bots que ficam, tipo, spamando as outras instâncias. Isso é um problema que pode acontecer às vezes. Geralmente, a moderação é rápida para solucionar esse problema, mas um lado bom é que o mastodon, pelo menos, ele implementa um sistema de limitação. O dono da instância pode dizer, tipo, tá, essa instância está vindo muito a mensagem dela, isso está esquisito, não sei o que está rolando, vou limitar. Você vai vir menos coisa em uma escala muito menor, para a sua instância menorzinha, você tem a instância de BH, ela está sendo espamada pela maior instância do mundo com centenas de milhares de usuários. Aí você pode dizer, não, não quero receber mais isso de você por enquanto, vou esperar até o administrador me contactar e dizer que resolveu. E isso é alguma solução, tem outras soluções que rolam, mas é um problema que às vezes acontece, você falar de boa e do nada sua comunidade enche de bot, e aí você tem que estar deletando um a um. Tem o problema de pagar, tipo assim, no Facebook, no Instagram, você está pagando com anúncios, no YouTube, você está pagando com anúncios. esse é um problema, tipo assim, são empresas que têm que se manter, no caso deles, eles têm que lucrar para uma rede social federada, geralmente lucro não é o interesse, é bem difícil lucrar com isso, eles podiam estar fazendo coisas melhores da vida deles, mas ainda tem o problema, alguém tem que pagar, às vezes o dono já é uma pessoa que tem uma grana já e pode pagar, mas às vezes não, é uma comunidade que precisa de um financiamento coletivo. Então, muitas vezes são financiados a base de doação, e isso pode ficar um problema, por exemplo, se, sei lá, tem uma pandemia, as pessoas estão sem dinheiro e não conseguem pagar as doações, coisas do tipo. A moderação também não é contratada, ela é voluntária, isso não necessariamente é algo ruim, mas você não vai ter, tipo, equipes de moderação que recebem salário para isso, é a galera que está ali, que se importa com a comunidade que está lá e eles dormem. Então, às vezes, rola coisas três da manhã e eles só ficam sabendo dez quando eles acordam. E o rolê também de alcance. Tem dois motivos para você usar uma rede social. Um deles é para você se conectar com as pessoas, outro é que você tem alguma coisa que você quer compartilhar com o mundo. Se você está, tipo, querendo ser um youtuber, você vai querer, tipo, várias visualizações, vai querer que seus vídeos alcancem muita gente. Mas se você está criando uma conta pessoal no Instagram, talvez você queira só conectar com seus amigos. Para uma rede federada, você não vai ter tanto alcance, porque já tem pouca gente lá. Os sistemas de recomendação, eles não são muito elaborados, ou nem tem em muitos casos. Então, a ideia é muito menos que você, tipo, consiga uma audiência e é muito mais que você consiga, tipo, pares, pessoas semelhantes a você para conversar. Então, caso você, por exemplo, a prefeitura de BH quer criar uma conta no Mastodon para poder divulgar lá sem ter que depender do Twitter. O problema disso é que poucas pessoas têm Mastodon e quantas dessas pessoas vão seguir a prefeitura de BH. Então, você vai ter pouco alcance. Esse é um lado que não é muito bom para você usar uma rede federada, mas o outro lado para você ter uma comunidade, eu acredito que é. aqui tem alguns exemplos de uns que eu gosto de usar de Santos Federado. O Leme é meu favorito, eu acho ele muito legal, mas tem também o Pirtube, Mastodon. O Pirtube, já falei, é de vídeo, Mastodon é estilo Twitter, é micro-blogging. É muito chato ter que falar essas coisas para estilo Twitter. Mas o PixelFed é de fotos, então, semelhante ao Instagram, você vai lá, posta suas fotos, você tira fotos ou de você mesmo, um monte de coisas que você acha legal, foto do pôr do sol, você pode colocar lá. Você tem o Friendica, que é uma rede social parecida com o Orkut, Facebook. O Write Freely, ele é um sistema de blog, mas ele é um sistema de blog muito minimalista, então, ele é basicamente só texto e markdown. Ele é bem minimalista para você só ler e escrever e não pensar mais em nada e não ter barra do lado. Então, esses são alguns exemplos. Eu vou só mostrar... Ah, você queria tirar foto? Aqui tem um print do Leme.eco, a página principal dele, então, essa aqui é a instância brasileira de Leme. Até onde eu entendi, ela é mantida pela mesma equipe de moderação da comunidade brasileira no Reddit. Então, o Reddit é a mesma galera aqui, mais ou menos. ele funciona nessa base de quem conhece... Todo mundo conhece Reddit, mas Hacker News, coisas do tipo, Dig, você tem o link e você tem a thread para você ver os comentários. Então, é do mesmo jeito, você tem várias comunidades diferentes dentro de uma mesma instância. Então, você tem comunidades locais, então, aqui, por exemplo, tem uma comunidade geopolítica, mas você pode acessar, por exemplo, outra instância, que é o Leme.eco.org. Lá tem uma comunidade de notícias, você pode acessar essa comunidade também para ver notícias do mundo todo, ao invés de só do Brasil. É um lugar bem legal, na minha opinião, eu gosto bastante de ler coisas lá. E eu acho que seria interessante para uma comunidade acadêmica, para eles compartilharem artigos, notícias e informações, mas isso é um projeto para outro dia. Tem o Mastodon aqui, aqui tem um outro exemplo de uma instância brasileira, é ursal.zone, ele é igual ao Twitter, você tem a mesma coisa, ele tem um aplicativo, não, ela não tem nenhum aplicativo, o Mastodon tem um aplicativo que é o próprio Mastodon, o nome, mas ele não é muito bom. Eu recomendo que vocês usem o, acho que é Tusky, alguma coisa assim, que tem no Tusky, que tem no FDroid, ele é muito melhor que o aplicativo. No geral, a interface do Mastodon não é muito boa também, é do web, mas o Mastodon tem várias instâncias brasileiras, o Leme, basicamente, só tem uma, que é essa aqui, mas o Mastodon tem várias, então, se vocês forem na página do Mastodon, que vocês querem lá, é em português, vocês vão ver uma lista enorme de umas seis instâncias, que vocês podem escolher. Você tem o Peertube aqui, você tem, tipo, um exemplo do Peertube, aqui tem uma outra instância do Peertube, de novo, eu estou vendo um vídeo que é em outro lugar, o vídeo em si, ele é, ele tem uma coisa peculiar no Peertube, além dele ser, tipo, federado, ele tem uma questão que ele é P2P, ele é Parapá. Então, além de você, tipo assim, ter essa robustez de você estar, em uma instância, vendo em outro lugar o vídeo, quando um vídeo, ele é muito popular, ele está recebendo muita visualização, ele funciona de forma semelhante a torrent, o seu download do vídeo vai ser usado para upload para outra pessoa ver o vídeo. Então, isso ajuda muito para vídeos que tem muita movimentação, muita gente está assistindo, você não vai ter, você não vai ter, uma sobrecarga no servidor por causa disso, porque agora todo mundo está se ajudando a ver aquele vídeo. Por enquanto, não existe nenhuma instância brasileira que eu conheço de Peertube, então, vocês podem usar Peertube.tv mesmo, ela é básica, ela é central, que já serve enquanto a gente pensa nisso. InVideos. Sim. O InVideos é diferente porque ele não é federado em si, mas ele é um front-end alternativo para o YouTube. Então, você ainda está acessando o servidor do YouTube, só que por um front-end que é sem JavaScript, que é muito leve, ele é diferente, eu gosto muito de usar ele, é uma coisa muito legal, mas é um sistema um pouco, é bem diferente, na verdade. Então, você ainda está usando o YouTube. Nesse caso aqui, esses vídeos no Peertube, eles não estão no YouTube, eles estão no Peertube em algum servidor em algum lugar, geralmente na França, porque tem muitas instâncias na França por algum motivo. Ah, porque era para uma só. Faz sentido. para começar a usar uma coisa dessas, como é chato ter que pesquisar a Peertube e aí vem 30 instâncias no Google, o melhor jeito é você procurar essa página que é, tipo, entrar no, sei lá o que, então, Join Peertube, Join Lemmy, Join Macedon, sempre tem uma página desse jeito, porque eles sabem que é difícil você escrever a sua primeira instância. Então, você vai entrar aqui nessa página, aí vai ter, tipo, pesquisar o servidor, você vai clicar aqui, vai ter filtro, você vai poder escolher linguagem, tópicos que você gosta, coisa do tipo, e vai poder ver descrições de cada uma das comunidades. E aí, você vai poder facilmente entrar em uma instância, criar a conta lá. Às vezes, eles pedem que você, tipo assim, além de você dar seus dados, né, usuário, e-mail, e tudo mais, número de celular, eles podem pedir para você responder perguntas, tipo assim, ah, você concorda com as regras, o que é que você acha disso aqui, tipo assim, ah, um negócio meio baixo, tipo, você promete respeitar a direita de pessoas LGBT nesse espaço? Sim. Aí você tem que responder isso direitinho, e alguém vai avaliar e dizer, ok, você pode entrar. Então, é uma coisa mais limitada, não é, tipo, liberado geral, que não é rede grande, mas não é tão difícil assim de entrar. A moderação, geralmente, é de boa, eles vão deixar entrar. e se você não gostar da sua instância, chegar a um ponto e você está, tipo, ah, não gostei de alguma coisa que falou aqui, geralmente tem um botãozinho lá de migrar, aí você vai só clicar, baixar, vai ser um CSV, alguma coisa assim, você vai baixar ele, você vai para outra instância, você importa ele lá, e pronto, você migrou de conta, não tem que preocupar muito de, tipo assim, ah, essa minha instância vai ser ela para sempre. E aí, é meio que isso. eu falei tudo que eu pretendia falar, mas tem mais coisas que vocês quiserem perguntar, quem é a vontade? RSS tem, ele tem logo em cima, eu não sei se o Reddit ainda tem esporte para RSS, hoje em dia, ainda tem? Ok, depois, é, ainda bem, porque muitas coisas foram tiradas do Reddit, mas, ele tem, logo em cima de toda a comunidade, você tem um botãozinho de RSS, na instância inteira você tem, então você pode facilmente usar, na verdade, acho que o Leme, o Mastodon tem, não sei o Mastodon, mas eu tenho quase que dizer que ele também tem, o Pirtube tem, geralmente eles fazem com suporte a RSS, então isso é uma coisa muito boa que eles geralmente têm. Ah, isso é um problema sério. Eles podem, é possível, porque o repositório está lá no ar, o Docker está lá pronto, é um processo. É, não, eles podem no sentido de que eles são capazes de fazer, mas eu vou chegar nesse ponto. Eles são capazes de fazer, o repositório está lá no ar, eles podem comprar um URL, um domínio bem bizarro, que ninguém vai achar, botar lá, e botar sensacional. Isso é uma possibilidade, isso é uma possibilidade não só com redes federadas, mas em geral, qualquer software livre de fórum, eles vão poder usar, só que o problema de redes federadas com isso, é que eles não vão ficar só na instância deles, com todas as redes com quais eles federarem, eles vão poder interagir ali, o conteúdo deles pode ir para lá. Então, isso é um processo complicado da moderação da instância, quem está moderando tem que estar sempre atento, com quem que eu estou federando? Quando você está federando, você não federa com todo mundo, você escolhe. Então, se você está escolhendo, ah, me disseram para eu federar com aquela outra rede social ali, eu conheço, eu não vou falar os nomes, mas eu conheço alguns, ah, disseram para federar com aquela instância ali, vou checar o que é que é o conteúdo que é postado ali, se for um conteúdo que, tá, tem níveis, se for um conteúdo com quem eu não concordo, bloqueia. Aí tem, se for conteúdo com quem, tipo, isso aqui não deveria existir nesse planeta, então, aí, aí não é mais a sociedade sua, como moderador da instância, aí já é a sociedade da justiça, e aí fica uma situação mais burocrática, mais chata, mas, em teoria, eles podem. E acontece, existem algumas instâncias de neonazistas, elas existem, elas não são muito movimentadas e elas não são federadas com nenhuma das outras instâncias normais, então, existem, por exemplo, pactos, tipo assim, proibido discurso de ódio, várias instâncias assinam, isso aqui é um básico do nosso, pode ter discurso de tais regras, mas isso aqui é um básico, não vai rolar na minha instância, não vai rolar na sua, e aí todos eles assinam, tá lá, a listagem, isso aqui é proibido, e aí todos eles se mantêm informados de quais instâncias são, essas instâncias de discurso de ódio, por exemplo. Faz sentido? Ah, é? Ah, tá. Entendi. Ah, é porque eu conheci mais pelo leme, o leme também tem, eu pensei que era... entendi. Entendi. Ah, entendi. Entendi. É. É, isso é meio complicado. É, mas, geralmente, no Mastodon, você consegue ir lá, até no sobre de alguma instância, você consegue ver quais que ela bloqueia. Então, isso é útil. Você tá, tipo, ah, essa instância é ligada com aquela outra instância que eu não quero, que é horrível, você consegue, olha lá, ah, não, tá bloqueado. Então, existe isso. Ah. É, os algoritmos de recomendação geralmente são, tipo, o que veio primeiro. É, não é muito elaborado, não. É, 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 tipo, antigamente, na timeline do Facebook, era uma timeline, era todas as coisas que seus amigos postavam, e no Instagram também. Aí hoje eles reduzem, botam só o que eles acham que você quer ver. Geralmente, é, redes federadas, é, tipo assim, é tudo que foi postado em asas tecnológicas, e quem você segue. Aí, tipo assim, às vezes pode ter um problema, você segue alguma pessoa que posta muito, e aí, do nada, ela posta, tipo, 30 posts, e você para de ver qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não tem muito essa ideia de um algoritmo de recomendação. Sim. Sim. Ah, tá. É. Sim. 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 Aham. 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 Tem muitos que fedvests fontam alguma coisa. Aham. Ah, sim. Eu acho que eu já vi esse. É porque tem tipo, fedvests.info, fedvests.part, fedvests.seer. Aham. 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 É algo que é possível, mas eu não conheço. O Pirtube mantém pelo menos quantos dias e tudo mais. Mas o Mastodon, até onde eu sei, não faz isso. Ele não te mostra quantas pessoas visualizaram, só quantas pessoas repostaram, deram like e tudo mais. Mas é algo que é possível, em teoria. Você só teria que implementar isso. Se você tiver que implementar essa questão de ele checar toda vez que alguém vê aquela coisa, toda vez que ele envia aquele post para alguém, e ele teria que comunicar isso para outras instâncias toda vez. Você pode dar like em qualquer instância. E até o conceito de like depende. No Mastodon existe o favorito, na verdade, que é tipo um like. Ele não impacta nenhum sistema de recomendação, de algoritmo. Não existe essa recomendação, mas ele está lá para você marcar. Gostei disso. Parabéns. Obrigado. Mas, por exemplo, no Leme, você tem o sistema de votar. Você vota para cima ou para baixo. E aí você vota, tipo, eu quero que mais gente veja isso. Todos os posts têm uma pontuaçãozinha de votos, para cima e para baixo. E aquela pontuação é usada para calcular... Ele realmente tem vários algoritmos de ordenação para calcular qual aparece primeiro no feed. Então, são os que estão com mais votos em um período de tempo. Então, depende muito. Até esse conceito de like depende do caso. Depende muito da situação. Certinho? Mais perguntas? Não? Ok. Só para falar rapidinho, o Matrix também é federado. Ele não usa a ActivityPub, ele usa o protocolo dele mesmo. Mas é um sistema de mensagens muito legal. Usem. É isso. Valeu, gente. Tchau. Tchau.